Você vai conhecer agora um lado que você não conhece de Copacabana. Copacabana é a maior densidade demográfica do mundo, mais do que Tóquio, mais do que São Paulo, mais do que Nova Iorque. Agora você vai ver como pode ser bucólico Copacabana. Eu vou inverter aqui a câmera. Olha aqui um jardim em uma praça que fica na praça. Em qual praça que fica essa praça? Edmundo Bitancur. Praça Edmundo Bitancur. Praça do bairro Peixoto, em Copacabana. Olha que coisa maravilhosa. Várias arvorezinhas. Escrevam aí qual é o nome de cada árvore. Eu vou chutar. Eu acho que isso daqui é amora. Isso daqui eu acho que é uma espécie de figo. Aqui eu acho que é uma tangerina. Aqui deve ser uma laranjeira ou goiabeira. Olha que máximo. Aqui eu não tenho ideia do que seja. Mas é muito legal, gente. Olha que legal. Olha que legal, pessoal. Aqui se planta paz. Aqui se planta paz. Horta comunitária. Horta comunitária. Olha que lindo, gente. Uma horta comunitária no bairro com maior densidade demográfica que Nova York, que Tóquio, que São Paulo. Copacabana. Reparem que coisa espetacular. Horta comunitária. Seja bem-vindo. Então tem uma hortinha aqui, com várias coisinhas. Lindo, lindo, lindo. E aqui um busto de Edmundo Bittencourt. Então, pessoal, olha que coisa agradabilíssima. Quem fala que Copacabana é perigoso, que o Rio de Janeiro é perigoso. Que horas são agora, gatinha? Que horas são agora? Mais de 10 horas da noite. Deve ser umas 11 horas da noite. Essa tranquilidade. Vai dar 11 horas da noite, ó. Essa tranquilidade. Essa vida de cidade pequena. Pessoal jogando carta. O pessoal namorando. O pessoal conversando. Brincando nos brinquedos. Árvores maravilhosas. Tá bom? Ó, cachorrinho ali na praça. É um paraíso, pessoal. Isso daqui é um paraíso. Vou voltar aqui a câmera para conversar com vocês. Ó, cachorrinho solto. Que lindo. Maravilhoso cachorrinho. O outro cachorrinho também está vindo aí. Então vou inverter aqui a câmera.